É hoje quinta-feira, dia, temos o jornal aqui, 7 de fevereiro, eu moro aqui na Gil Veloso, esquina com a Giuseppe Zogaiber, é a primeira transversal depois da Gil Veloso, a Gil Veloso está ali na frente, na Prada Costa, e essa aqui é a minha varanda. E aqui temos a Vale do Rio Doce dentro de casa, como é que está o nosso chãozinho aqui. Tudo minério de ferro, faz sete dias que eu não limpo a varanda, hoje é dia de limpeza. Olha como é que está. Olha o pozinho aqui, bolinho. E coincidentemente hoje um metro, jogou aqui, ó, pó crente, 630 quilos emitidos por hora na Grande Vitória. Abrindo o jornal, vamos lá. O pó nosso de cada dia, não é o pão nosso de cada dia, é o pão nosso de cada dia. Então hoje o que que acontece? A Vale do Rio Doce manda minério para o meu nariz, para a minha varanda, e para as águas da Prada Costa. É isso aí. E essa história nós ouvimos ela, eu cheguei em janeiro aqui, 15 de janeiro de 64, a Vale chegou na década de 50, e essa história já se faz quantos anos, hein? Vou botar 60, 40, com mais 18, 58 anos de pó preto. Aí vem o IEMA, dá um índice, não fiscaliza, deixa correr, politicamente vale tudo, né? E nós pagamos a conta, aqui na região metropolitana, da Grande Vitória, Espírito Santo, Brasil, e Brunadinho está com a vida. 360 mortes aproximadamente. Inclusive lá em Campo Grande, lá o Busato, que teve transportador e médico agora de Rio Doce, desde que 77. Fui saber antes de um, perdeu quatro motoristas, tinha oito. Oito, oito, oito motoristas, era quatro, se salvaram, quatro morreram, três copos aparecidos e falta um. Pertinho lá da minha loja. Está vendo só? Tudo por não ter usado a engenharia no controle da barragem. De montante, né? Que é a mais barata, lucro máximo, né? O erro estratégico da Vale não foi tomar conta da origem do negócio dela, que são as minas de ferro. Ali, iniciam o negócio do Vale de Rio Doce, a exploração mineral. Quem explora, vocês sabem onde é que faz, né? É explorar no menor custo. E foda-se a comunidade, foda-se os funcionários, exportar ao máximo, foda-se a Grande Vitória, e tome pó preto no nariz, nas barandas, nas casas, nas praias. E é isso aí. O mundo tem que mudar, o meio ambiente tem que prevalecer, entendeu? Escreveu, não leu, pau comeu. Leia para ser cumprida mesmo, comunidade é para apertar mesmo, na chão não é para apertar mesmo, entendeu? E eu tenho falado sempre, o único culpado dessa tragédia toda é o presidente da Vale de Rio Doce, que é o administrador, juntando com seus gestores, seus gerentes, seus supervisores e seus operadores. O operador está lá embaixo na conta, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Agora a estratégia, quem monta é o quê? É o gestor de um planejamento estratégico, juntamente com o administrador que tem o poder da caneta. É ele que manda. Então é ele que assume o risco. Assumir o risco, paga a conta. Prisão para ele.